Juntos Juntos É o LP A boiadeira O Cris não tem que te vá Xolo DJ Foi que falou Que as maloca não senta nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito é do pé Porzlocado proporcionando o que elas querem Ajeitando menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós droga no bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça boto bota bota em mim Ficando no fazendeiro galopa no go sozinho Divagarin, 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 divagarin lóateira Bota o chapéu na cabeça bota bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça bota bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem sela Ela se amarra e muda no pião sem sela Quem foi que falou que as maloca não senta nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito é do pé Porzlocado proporcionando o que elas querem A gente também anda cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós droga no bailão Nós juntas Juliette e Chapeau Bota o chapéu na cabeça boto bota bota em mim Bota o chapéu na cabeça boto bota bota em mim Ficando no fazendeiro galopa no go sozinho Ficando no fazendeiro galopa no go sozinho Divagarin, divagarin, divagarin lóateira Bota o chapéu na cabeça bota 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 nela Bota o chapéu na cabeça bota bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem sela Ela se amarra e muda no pião sem sela Pes um, bitch! Máquina de hit! Responsível! E aí?